Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Você que está caindo de gaiato no navio aqui nesse canal, seja muito bem-vindo! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês sobre uma sanduicheira. Tem a sanduicheira do Mickey, tem a sanduicheira, tem a torradeira. Essa sanduicheira eu trouxe de Orlando e de uma loja que é uma loucura lá que chama Bed Bath Beyond. Maravilhosa! Simplesmente tem tudo pra casa. Tudo, tudo que você imaginar. Tem desde eletrodomésticos, cortina, talheres, forno, muita coisa, gente. Velas, tem muita, muita coisa. Dá pra você fazer uma decoração mara nessa loja. Então, ainda bem que quando chega nessa loja, ele deixa pra ir nessa loja por último. Que daí é aquele tantinho do dólar que acabou, 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 acabou. Tem que ir embora porque dá vontade de trazer tudo. Então, eu vou mostrar essa torradeira pra vocês. E eu já vi que aqui no Brasil tem no Samy's, sim! Tem no Samy's a torradeira, tem a sanduicheira, tem aquela de waffle também de fazer. Então, que bom que essas coisas estão vindo pra cá. É que aí você me pergunta, por que você não compra aqui? Você compra lá. É porque lá, gente, quando você vê o valor, você fala assim, eu vou comprar. É o peso na mala? É o peso na mala, mas vale a pena por causa do valor. Dependendo de quanto dá o dólar, você fala assim, eu vou levar. Aí você abre aquele cantinho, tira da caixa, bota dentro da mala. Você fala, aquele esqueminha todo, sabe? Que vai caber. Você fala assim, vou levar. Então, é isso. Vou mostrar agora pra vocês se valeu, se não valeu, se fica, se promete o que cumpre, né? A sanduicheira. Então, quer saber? Então, vem comigo! Gente, a sanduicheira é essa aqui. Olha a carinha dele, olha. Ah, é irresistível. Você vai lá, a Disney sabe fazer o negócio, né? Olha, bota a carinha, bota o namizinho. É uma maravilha. E a cor, né? Uma chamativa. Então, já fiz aqui um sanduichinho pra mim. Pãozinho, mussarela, tomatinho, orégano. Vou fechar aqui. E vou colocar na torradeira. Essa não é torradeira, gente. Essa é a sanduicheira. A torradeira é aquela que ela pula, né? Que fica assim, vertical. Então, você abre aqui e tem o quê? Olha, tem um rostinho do Mickey aqui, ó. Eu vou virar pra vocês verem. Olha. Vamos ver se dá pra ver direitinho. Olha lá. Tem a carinha dele, ó. Bonitinho, escrito Mickey aqui embaixo, ó. Tá de trás pra frente, frente pra trás aqui, ó. É pra sair direitinho no sanduíche. Então, vamos virar essa bichinha. Ela é assim. Deixa eu ver se eu coloquei o fio direitinho aqui atrás. Tá aqui. Então, pronto. Vamos colocar. Então, tá o quê? Tá prometendo que o seu sanduíche vai sair o quê? Vai sair com a carinha do Mickey. Sim! Ó. Vou colocar aqui direitinho. Tá escorregando pra dar tomate, meu Deus. Aqui. Vamos colocar aqui pra ficar com a carinha do Mickey. Posicionou? Botou bonitinho? Agora vamos fechar. Ó. Fechou. Fechou. Ó. Vamos colocar na tomada. Pronto. Pronto. Acendeu a luzinha, ó. Vermelha. Eu costumo de, quando eu acender a luz verde, eu tiro. Só que aqui em casa é assim. Tem gente que gosta mais tostadinho, tem menos tostadinho. Tem gente que espera a luz verde acender, que tá avisando que tá quente, e coloca o sanduíche. Eu não. Eu já coloco o sanduíche com ele no vermelho, e espero o verde, que daí eu já sei que tá pronto. Então, cada um coloca o lanche e deixa o moreninho, o mais branquinho, do jeito que achar melhor, né? Que gostar. Então, vamos aguardar aqui ficar verdinho. Pronto, gente. Vamos ver se deu certo o sanduíche. Acendeu a luz verde. Vamos ver. Olha que bonitinho o meu sanduíche. Vamos tirar da tomada. Pronto. Olha aqui, ó. Olha a carinha dele. Ai, que bonitinho. Esse pão de forma, gente, é aquele que ele é bem fofinho, ele é altinho. É aquele... Ai, meu Deus, como é que chama? Aquele pão do Puma, que ele é mais gordinho, que falam que é caseiro. Então, olha, saiu o rostinho dele. Ó, o narizinho, o olhinho, tudo direitinho, ó. Escrito Mickey embaixo. Olha que fofo. Então, eu vou tirar daqui. Eu sempre tiro com essa espátula aqui, ó, de madeira, porque eu não quero riscar meu teflon, né? Vamos tirar aqui. Pronto. Olha isso, gente. Não é fofo? Você não toma um café da manhã, assim, com mais gosto, assim? O pior é que a gente acaba comendo mais pão, né? Porque a gente vê um pãozinho bonitinho como esse aqui, você fala assim, ó, gente, eu vou comer. E olha, esse pão é muito largão aqui, ó. Até peguei um pedaço aqui, ó. Mas se você colocar ele direitinho, ele vai sair bonitinho com a carinha dele, ó. Não centralizei muito, porque de repente, se eu colocasse ele muito pra cima, de repente o Mickey não sairia. Então, você coloca ele mais ou menos no meio, pra sair direitinho a carinha dele. Não ficou legal? Então, é isso, gente. Vocês viram como ficou o pãozinho? Olha aqui, ó. Bonitinho, com a carinha do Mickey. Não é fofo? Hum, tá um cheiro mara. Hum. Hum. Então. Hum, hum. Dá um curtir pra mim. Se gostou, se inscreva no meu canal. Até quarta-feira que vem. Fique com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.